E a chuva que caiu ontem à tarde em Rio Preto, gente, provocou estragos na cidade. Nós já adiantamos ontem no nosso SBT Interior 2ª edição e agora eu tô mostrando em detalhes pra você, viu? O principal ponto ali atingido foi a Avenida Badibacite. E olha que as obras anti-enchente ali no local já estão quase 100% concluídas. Um dia depois da chuva, os estragos são visíveis neste ponto da Avenida Badibacite em Rio Preto. Além de provocar diversos pontos de alagamento nas principais avenidas da cidade, a chuva danificou o asfalto das obras anti-enchente. Vídeos feitos logo depois foram enviados à produção do SBT Interior. A chuva durou pouco mais de 15 minutos, mas foi suficiente pra provocar estragos. As obras anti-enchente em Rio Preto começaram em 2013. Segundo a Prefeitura da cidade, aqui na Avenida Badibacite, ela já tá quase 100% concluída. Foram gastos até agora mais de 155 milhões de reais, mas mesmo assim, quando chove forte, ainda tem alagamentos e muitos estragos. Tá uma porcaria, vou falar sério, viu? Tá muito enrolado essas obras, né? Eu acho que já passou da hora de resolver. Desde 2013, né? Desde 2013. Acho que o tempo tá exagerado, não sei se é erro de projeto, que só jogar a culpa na natureza parece que é fácil, né? Acho que isso aí é uma falta de estrutura, né? Tudo que foi feito aqui, nada adiantou de nada essa obra, né? Essa não é a primeira vez que o trecho da avenida que passou por obras tem problemas. No final de 2015, após uma forte chuva, um enorme buraco se abriu no meio da avenida, engolindo o canteiro central com pelo menos 4 metros de profundidade. O trecho atingido estava passando por obras. Parte do trabalho se perdeu e precisou ser refeito. O reparo custou aos cofres públicos mais de 850 mil reais. Dinheiro que, segundo a população, tá sendo mal investido. Não tá funcionando nada, tá atrapalhando muito o trânsito e não tá ajudando a cidade, só gastando dinheiro. Aí a água veio, foi levando ali o asfalto, parece que o asfalto era feito de papel, né? A Secretaria de Obras de Rio Preto disse em nota que irá cobrar reparos nos pontos danificados pela chuva na avenida Badibacite. A Secretaria falou que vai notificar a empresa e pedir explicações aos responsáveis pelo projeto e pela execução da obra para saber a razão do problema. A Secretaria disse também porque as obras ainda não estão totalmente concluídas. a Secretaria de Obras de Rio Preto